Eu tenho certeza e estou torcendo para que Muniz seja um presidente melhor do que eu. Quando a gente tem segurança do que a gente é e do que a gente quer, a gente não tem medo de sombra. Eu posso bater no peito e dizer que eu fiz o presidente da Câmara, Carlos Muniz. Contrário a tudo e a todos. Ninguém queria o presidente da Câmara, Carlos Muniz. Nem dentro da Câmara Municipal. Nem fora. E nem fora, em todos os níveis e sentidos. Qual é a tranquilidade que me faz que ele é consciente disso? Eu queria que Muniz estivesse vindo para o meu partido, o MDB, ou um partido da base do governador Jerônimo Rodrigues. Apesar de confiar muito na figura do presidente estadual do partido, do PSDB, mas eu sei que partido não se decide apenas por uma pessoa. Partido se decide por uma executiva. Achei que a decisão não foi a melhor. Mas como ele disse, eu concordo que mulher e partido, só a gente decide. Está certo. Espero em Deus que o mesmo destino, que tentaram fazer comigo e para mim, mas que fizeram com outros aliados dele, não façam com o vereador Carlos Muniz. Tentaram Schweiz. Tentaram Schweiz. Tentaram Schweiz. Tentaram estava bombastro. A meine Maria. Tentaram Schweiz. Tentaram Schweiz. Tentaram Ora hamburger. Tentaram chamber butterflies. Lником sab defensores.